Fala, seres humanos! E aí, gurizada? Tudo certinho? Cara, é o seguinte, esse vídeo aqui é para falar de uma redescoberta que está acontecendo na minha vida. Meu óculos está meio embaçado, vou limpando enquanto eu falo. É o seguinte, a Panini, eu acho que todo mundo que acompanha o universo dos quadrinhos sabe que a editora Imagem, HQM, ela parou de lançar os quadrinhos do The Walking Dead. E a Panini agora está lançando os seus volumes, ou seja, ela está continuando onde a antiga editora parou e ao mesmo tempo ela está relançando desde o volume 1 os quadrinhos do The Walking Dead. Cara, não estou aqui para apresentar para você o universo The Walking Dead, para apresentar para você a série The Walking Dead, vai aí cair nova temporada e tudo mais, parará. Não, não é isso, não é essa a intenção do vídeo hoje. A intenção é dizer a experiência que eu estou tendo de redescobrir The Walking Dead lendo de novo desde o volume 1, agora lançado pela Panini. Como assim, Dudu? The Walking Dead, antes de conhecer a série de TV, que eu acho do caralho, eu descobri os quadrinhos. Antes eles eram lançados pela editora Imagem, se eu não me engano, os voluminhos bem fininhos, tal, tal, tal. Depois os caras começaram a juntar várias edições e lançar esses volumes maiores em carta cartonada, em capa cartonada. E aí acabou não dando certo, parou as vendas, tal, e a Panini agora assumiu isso. Tem algumas diferenças do The Walking Dead lançado pela Imagem e pela Panini? Tem, ó, na largura do quadrinho, o quadrinho da Panini, ele é um pouquinho mais largo, repara aqui comigo, e também aqui, ó, na altura do quadrinho. Isso quer dizer que no quadrinho da Panini, é, o quadrinho, o balão, a letra, eles são um pouco maiores do que na primeira versão que foi lançada aqui no Brasil. Eu gosto mais, beleza, do papel de recheio da HQM do que o papel de recheio lançado pela Panini. Eu gosto mais. É uma opção minha, é uma coisa minha. Mas, pra quem não leu The Walking Dead, pra quem não leu os livros, pra quem só acompanha série de TV, cara, eu recomendo muito você iniciar essa coleção. Por quê? Vamos lá. Quando o Game of Thrones foi lançado há alguns anos em quadrinhos, o R.R. Martin, ele fez uma declaração dizendo assim, é o meu mundo, é o meu universo, continua sendo as Crônicas de Gelo e Fogo, mas é em uma versão diferente, é uma pegada diferente. E você sente muito isso quando você lê os quadrinhos do The Walking Dead. Por que você sente isso, Vidu? Por que você tem aqui menos personagens, as histórias são bem mais dinâmicas, mais rápidas, elas têm uma pegada assim, é... de dinamismo e ao mesmo tempo assim, de muita tensão. Por que eu gosto tanto do The Walking Dead? Beleza? Pra mim, os caras inovaram o universo dos zumbis, monstros e outras coisas nesse sentido. Segundo, eu acho que os zumbis do The Walking Dead, eles só estão lá, eles são um perigo real. Pode te comer, pode fazer você virar outro zumbi, outro morto-vivo, outro caminhante, beleza. Mas eles já são apenas parte de um cenário de ultra-sobrevivência dos humanos que aqui restaram. Cara, eu não acho que The Walking Dead, por exemplo, você tem heróis. Eu acho que você tem, assim, grupos que estão lutando pra se manter vivos em um mundo totalmente distorcido, em um mundo novo pra eles agora, sendo que eles estavam acostumados com um outro tipo de vida, um outro tipo de mundo, uma outra pegada, e os caras agora estão tentando se adaptar a essa nova realidade. Então, assim, eu queria muito recomendar a leitura dos quadrinhos do The Walking Dead. Eu trouxe aqui os dois primeiros volumes lançados pela Panini. Trouxe o terceiro volume, que eu comprei em um sebo, um bom tempo, do terceiro volume, tá? Tá aqui. E o legal é o seguinte, como a Panini tá reiniciando a coleção, dá pra você acompanhar agora desde o comecinho. E os quatro primeiros volumes, você já encontra com preços bem legais. Eu encontrei com preço bom na Amazon, no site da Saraiva também tinha preço legal. Dei uma olhadinha no site da cultura, tava mais caro, não acabei pegando lá, tá? Então é isso, ó. Recomendo muito a leitura do The Walking Dead em quadrinhos. Vai fazer você sentir vontade, você que não assistiu a série, de assistir pela primeira vez, e você que já assistiu e acompanha a série, de assistir novamente, principalmente a primeira temporada. Coisa que eu tô fazendo de novo. Então, assim, eu tô reassistindo a primeira temporada, aí eu fico comparando, assim. Talvez, não sei nem se isso é certo, porque é outra mídia, outro mundo, outro universo. Mas eu fico assim, puta, isso aqui nos quadrinhos foi melhor. Não, isso aqui nos quadrinhos foi pior. Isso aqui, ah, o Rick aqui, ele era assim. Ah, não, aqui o Rick tá de tal forma. Lembrando, pra quem tá achando que isso aqui é só um negocinho de zumbizinho, fica perseguindo seres humanos, babababá, não. Eu acho que os conflitos humanos são maiores que os conflitos com os mortos-vivos, tanto na série quanto nos quadrinhos do The Walking Dead. A jogada política, a ideia da sobrevivência, a ideia de tentar a todo custo, fazer com que minha família, meu grupo, tenha uma chance. Nem pra isso eu me torne violento com outro grupo, que eu tô chamando agora de inimigo. Cara, são várias pegadas, são várias possibilidades assistindo ou lendo The Walking Dead. Beleza? Fica aí então essa dica de uma redescoberta do universo do The Walking Dead que tá acontecendo comigo. Recomendo muito que isso aconteça com você. Esse é o Cebola Frita, deixa aí um like, se inscreve no canal. Valeu, 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 valeu! E aí E aí E aí E aí